Fala pessoal, boa noite, Ricas de volta, gráfico do Ibovespa, semanal na tela. Pessoal, para quem está apostando em alta de curto prazo no Ibovespa, eu queria chamar a atenção para dois pontos. O Ibovespa, quando começou essa baixa no final de janeiro, essa pernada de baixa, ele acabou rompendo dois suportes importantes. O suporte que vem em Deiza, ele tem um suporte antes da queda do Covid, que foi essa baixa aqui. Depois ele veio fazer um pivô de alta e deixou um topo que virou suporte futuramente. Aí ele veio testar esse suporte por várias vezes. E na semana passada, ele fechou um candle para fora dessa região de suporte, que é a linha tracejada, aqui para baixo dela. E acabou rompendo também essa retinha de suporte. Lembrando que o Ibovespa está em tendência de baixa, porque ele vem fazendo topos e fundos consecutivamente mais baixos. E nessa semana ele abriu com uma alta, porém pessoal, para baixo da zona de suporte por enquanto. Vou pôr no gráfico diário para a gente visualizar melhor. Então é isso que eu queria mostrar para vocês. A alta que está tendo, está ficando na resistência. Então isso pode ser um movimento de pullback, pessoal. Pode ser. Se caso ele venha subir e passar, ele tem esse suporte que eu falei que é importante, ele fica na região entre 106.500 a 105.000. Se ele conseguir subir e permanecer acima dessa região, seria interessante para quem espera a alta no Ibovespa. Do contrário, ficar muito esperto que isso está parecendo um movimento de pullback para voltar a cair. Nós tínhamos feito a projeção aqui. No rompimento, esse movimento foi um movimento de pivô de baixa. Nós fizemos a projeção, pegamos dois alvos da projeção por enquanto. Mas ainda há a possibilidade dele buscar mais alvos de queda. Então vamos ficar acompanhando. Vamos dar uma olhada no intraday também. No intraday, ele até fez uma formação de fundo duplo aqui, parece. Está testando o último topo aqui, porém está abaixo da zona de rompimento aqui, da zona de suporte. Ele está trabalhando abaixo dela. Então vamos seguir acompanhando. O rompimento desse fundo leva aos próximos alvos, está ok? Seguir acompanhando. Ibovespa segue o trade.